Pela primeira vez no Shop Tour, Look Voyages, uma empresa que é especializada, né Richard, na locação de veículos na Europa e nos Estados Unidos. Representamos a marca Peugeot para carros zero quilômetro. Você aluga carro zero quilômetro na Europa. Zero quilômetro? Zero quilômetro, com assistência 24 horas em português, seguro total e quilometragem livre. Aí vocês representam na Europa a Europe Car. Europe Car para carros convencionais, desde o carro compacto, econômico, até um carro mais sofisticado. Então vamos falar do preço desse Peugeot que você falou. Do Peugeot, 28 dólares por dia, tudo incluído. É um carro zero quilômetro, tá? Que eles vão alugar. Já alugou o carro zero quilômetro? Eu acho que não, mas você vai alugar agora. É uma delícia. Na Europa você tem, desde os carros que são carros... Econômicos, convencionais. Econômicos, convencionais, até carros especiais. Carros de luxo, desde a Lotus Elise, que é um conversível, até uma Ferrari. Que Ferrari também encontra nos Estados Unidos? Ferrari encontra nos Estados Unidos, na Flórida especificamente. Mas nos Estados Unidos temos todos os Estados Unidos em carros convencionais. E na Flórida especificamente os carros de luxo. Vamos dar um exemplo de preço na Flórida. Para quem vai para a Flórida? Para não conversar mais, 99 dólares por dia uma BMW Z3 conversível. 99 dólares? Dólares por dia. Mas eu vou com a minha família, vou com o cunhado, vou com... Vãs, de 7 a 15 lugares... Vocês também alugam? Alugamos, claro. E tudo você vai resolver por telefone aqui no Brasil. Vai ter o trabalho de entrar no carro, de ligar e passear por toda a Europa... É só ligar. Ou por todos os Estados Unidos. É só ligar. De segunda a sexta-feira, das 9 às 18, no sábado das 9 às 13, o telefone é 3159... 3099. 3159... 3099. Liga.